Por mim, pelas coisas, não poderia estar aqui, e eu sei que você também não poderia estar, né? Eu quero ler com os irmãos, irmãos, se sente em nome de Jesus, ou glória Eu quero agradecer a Deus e já que estou tendo a oportunidade, agradecer aos irmãos que oraram pela minha filha E também, muitas pessoas mandaram até no privado, essas que mandaram no privado, outras pessoas que... Eu fiquei lá no hospital, que eu não sabia o que eu respondia, porque eu falava, eu estava muito feliz, irmãos, muito feliz Jesus trouxe a nossa Isabelle com muita saúde, nossa, muito grande, gordinha, né? Com 5 quilos, 640 e 50 centímetros Para os médicos, isso foi uma coisa de novo muito estupendo, porque a vista do Bernardinho, que foi com 17 semanas Ela foi com 38 semanas, né? Que eles pediram para aguentar firme, né? Mas, na verdade, a gente tinha que pedir para Deus segurar aquela criança, porque todos os dias que a gente levantava A gente imaginava que o útero dela ia romper, que a outra cirurgia ia romper Mas, olha, com a glória de Deus, irmãos, foi um milagre que Deus fez na vida dela E nós não sabíamos de nada, irmãos E, de repente, quando entramos ali naquela sala, estava tudo certo com o meu jeito, eu ia ir para lá Mas, na última hora de manhã, eu nem me pegou de surpresa, porque, para mim, eu ia ficar com o Bernardinho para cá E ele que ia ficar para lá com ela, né? Só que, quando foi de madrugada, antes deles dormir, a minha filha falou assim Eita, mãe, o meu esposo falou que não vai, e vai ter que ser você Eu falei, meu Deus, mas porque não falou que era eu que eu ia, né? Fazer as coisas, me pegou de surpresa Mas, aí eu falei, tá bom, né? Aí, nós fomos dormir já de madrugada preocupada e ela sentindo dor essa semana toda E toda essa gravidez com dor, que parecia que ia ter bebê desde o começo E, aí, irmãos, para a surpresa da gente, para encerrar aqui já Porque eu estou muito feliz de ver, mais uma vez, Deus confundindo a medicina no hospital E realizar mais um milagre, né? E, quando entramos lá na sala para assistir o parto E fiquei do lado dela, na cabecinha dela ali E os médicos, o médico fazendo a cirurgia dela Já tinha o médico que já estava acompanhando ela Porque foi muito difícil ela achar um médico também Que ia acompanhasse ela e que fizesse todos os procedimentos Que, num momento, ela ia necessitar Porque a gravidez dela não era normal, de alto risco E ia com um, ia com outro E aqueles médicos olhavam para a cara dela Parecia que estavam com zombarinho, dizendo para ela Que, é, não é assim desse jeito, não, o que você está falando E tal, é aquela coisa toda Eu sei dizer, resumindo, irmãos Que, na última hora, eu falei, filha, vamos tramar Para Deus preparar um médico Que cuide de você nos últimos dias E que esse mesmo médico, acompanhando você, sabendo o risco Deus use ele para fazer o seu parto também Porque quem está sabendo da situação Existe coisa melhor para estar ali, né, irmãos? E para honra e glória, Deus preparou um médico baixinho Um senhorzinho, uma bênção, ele, né? Brincalhão Que ele deixava a gente super à vontade Eu até esquecia da gravidade Entramos ali, irmãos, e ele ria Mas teve um certo momento que ele parou Ele olhou para a equipe dele E eu ouvi ele dizendo Meu Deus Aí eu falei, meu Deus, o que foi isso? E aí a menina estava lá Daqui a pouco ela fez assim E eu falei, o que esse médico está fazendo da minha filha? Mas aí eu falei, Jesus, eu estou aqui Mas eu sei que o senhor também está, né? Usa as mãos dele Não importa, senhor De que forma que o senhor vai usar E para a glória de Deus Terminou todo o processo, irmãos Depois ele veio dizer a nós Que a minha filha não pode ter mais filho Não é para ter mais filho Porque ele pegou Ele pegou um papel finíssimo que tinha lá E ele mostrou Você está vendo isso aqui? O teu útero está igual a esse papel fino Ele vai romper se você engravidar de novo Eu não sei como que não rompeu, né? E aí, irmãos Descobrimos outras coisas sem a gente saber Mas Jesus deu vitória Amém? E eu sou grata a Deus Por a igreja ter orado Cada um, né? E que Deus continue abençoando E recompensando a cada um Amém, irmãos? Louvado seja a Deus Foi dado uma tarefa Meio difícil Falar de santidade, né? Como viver uma vida Uma santidade Uma vida de santidade E um tema mais profundo Que é desejar ardentemente, né? A presença de Deus Quando eu ouvi os irmãos pregando Aqui os presbíteros pregando Aqui em Salmos, né? 51 Falando a respeito de Davi Eu ouvi os irmãos dizendo A respeito de todo o processo que Davi passou Um processo como um homem É um homem chamado por Deus Segundo o coração de Deus Ele passou processos e processos Para poder chegar a esses Salmos E quando ele chega nesses Salmos Ele, aleluia, expressa Um algo muito profundo da alma dele, irmãos E quando nós olhamos lá atrás Como foi pregado aqui O profeta Natan chega e fala ali Com ele Indignado Chega e conta a história Porque nós olhamos a vida das pessoas É fácil, irmãos Nós tomarmos decisão E sermos juízes E julgar a causa do outro Sem a gente se colocar no lugar E nós vemos lá Aleluia Na palavra do Senhor Acho que é segundo a Tron Segundo a Samuel Ali está dizendo que Quando Natan chega até lá E conta a história para ele Ele fica nervoso Chama atenção o Francisco dele Ele fala Mas quem é esse aí que fez isso? Já foi condenando, né? Estão fazendo só um resuminho Para a gente entender Porque colocar-se Aleluia No lugar da pessoa A gente não vai Bater o martelo E já condenar de antemão Então Davi se colocou Na qualidade de juiz Para condenar Mas ele não se colocou Na qualidade de um homem comum Pecador E ali ele já deu o veredicto Dito para aquela pessoa Que Natan estava contando a história Mas que era ele Que estava ali Sendo representado Naquela história Irmãos Nossa, quando eu fui meditar nisso Eu falei Meu Deus Como é difícil A gente se colocar No lugar mãe de Leine Das pessoas Porque quando a gente Escuta algo De alguém Alguém fala Fulano fez isso Fulano fez aquilo Nossa, mas Fulano deveria fazer isso Com ela Fulano deveria ir para o banco Fulano O pastor tem que fazer isso Não vou colocar o pastor, né? O pastor tem que fazer Fulano assim Assim, assim Porque fez isso Isso, isso Porque a primeira coisa Que a gente faz A gente se coloca Na qualidade de acusado É apontar o dedo Mas na verdade Deus já estava passando Davi ali Pelo processo De mostrar para ele Que ele mesmo Sendo homem É Escolhido por Deus Conhecido como um homem Segundo o coração de Deus Ele não estava isento De pecar De errar E de receber Tudo aquilo De volta Então nós olhamos aqui E prestamos atenção Que Davi se arrepende Apagamente na alma dele E ele começa A dizer Aleluia Isso foi me dado Do versículo 11 Do verso 11 Até o 15, irmãos Para falar O pastor Passou para mim E no 11 Vai dizer assim Não me lances Fora da tua presença E não retires de mim O teu Espírito Santo Torna a dar-me A alegria Da salvação E sustenem-me Com um Espírito Voluntário Então ensinarei Aos transgressores Os teus caminhos E os pecadores A ti Se converterão Verso 14 Livra-me dos crimes De sangue Ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua Louvará Altamente A tua justiça E o 15 Diz Abre, Senhor Os meus lábios E a minha boca Entoará O teu louvor Irmãos Quando ele reconhece Quem ele é Por dentro Como ele reconhece Que verdadeiramente Ele está sujeito A errar E que se ele Prontifica A reparar O erro dele Logicamente Eu imagino uma cena Quando Natan Estava ali Aleluia Proferendo aquela história Ao mando de Deus Eu posso imaginar Davi Quando caiu Na real Né Deu verir Veredito Mas quando O profeta Diz esse homem É você Eu imagino ele Caindo Com a boca No pó Com os pés Aleluia Virado para trás De coração E ele Se arrependendo De alma Aleluia De tudo aquilo Que foi cometido Porque até então Ele estava Cego Espiritual Ali Cometendo algo Que ele Não estava Prestando atenção Que ele estava Indo para um Abismo Profundo Para a morte Da vida dele Irmãos Quando eu fiquei Meditando Disso Eu trouxe Para a minha vida Eu falei Deus como é difícil Ser crente E quando eu olhei Vi a parte Aonde ele Começa Aleluia Se expressar Com a amargura De alma Que quando nós Lemos Esse salmo 51 Nós entendemos Que ali Existe uma alma Amargurada Entristecida Uma coisa Horrenda Irmão Porque quando a gente Comece qualquer coisa Que a gente Retorna atrás A gente Fala Deus Mas por que Eu fui fazer isso Senhor me ajuda A gente Fica com a dor Tão grande Na alma Nosso coração Fica doendo Apertado Parece que Nosso coração Está todo Arrebentado Estraçalhado Eu não sei Nem que palavra Que eu posso Pensar para a igreja Do Senhor Nessa noite Mas eu quero Dizer irmãos Que quando nós Olhamos Essa história Verídica Nós nos posicionamos A rever E eu olhei Para essa palavra E disse Eu na serva De Deus Vai rever Os teus caminhos Vai rever Os teus conceitos Vai rever A tua vida espiritual E vai ver O que Deus Quer da tua vida Porque quando Nós estamos Na presença do Senhor Não é uma coisa À toa Irmãos Nós não vamos Nos apresentar Diante do Senhor De qualquer maneira Da maneira Que nós queremos Nos apresentar E a Bíblia Vai dizer Que esse homem Fica Amargurado Aleluia Ele entra Em pânico E se lança Ali E aí ele Começa a se pensar Nesse salto Dizendo O Senhor Não retire De mim A tua presença Por quê? Porque ele sabe Nós sabemos Que o pecado Separa Aleluia As nossas vidas De Deus E não existe Irmãos Pecadinho Pecadão Não vai cometer Isso Porque isso É pequenininho Não Pode ser A coisa Mais pequena Do mundo Se ofender Os padrões E as leis De Deus Nós vamos Nos sentir mal E nós vamos Querer que Deus Venha Sarar As nossas vidas Curar As nossas vidas E nos perdoar Para que nós Possamos ter Novamente A alegria Da salvação Louvado Seja o nome Senhor Às vezes Em coisas mínimas Irmãos Nós professamos E nós não percebemos Porque o dia a dia Nosso ocorrido Quem sabe Davi Estava na correria dele Do dia a dia Naquele belo dia Quando todo mundo Comenta E é verídico Na palavra Ele amanheceu E ele estava cansado Ele não quis ir Para a guerra Ele imaginou Eu sou o rei Vou ficar em casa Mas mal ele sabia Que era uma cilata Da parte do adversário Para ele fazer Coisa errada Para poder perder A salvação E a alegria Que o Espírito Santo Dava a ele Louvado seja o nome do Senhor E o que eu quero dizer Através do Espírito Santo Que ele está ministrando No meu coração Por mais que você se sinta cansado Por mais que você esteja cansada Não pare Continue na caminhada Continue adorando a Deus Continue Oh, aleluia Fazendo a vontade de Deus Não pare Hoje eu tinha tudo Para dizer Eu não vou Eu pensei Vou dizer que não Pastor Everson Mas eu não estava ali Pensando no hospital Deus é tão bom Que eu disse Senhor Eu só vou mandar Para o pastor Everson Aparecer Porque eu gosto Eu acho Um compromisso Eu gosto de estar em contato E tal Para aparecer Eu não vou poder ir Porque isso Porque isso Se bem que todo mundo Já estava sabendo Eu não preciso falar Porque todo mundo Está sabendo Mas eu disse assim Senhor Me dá um sinal Que eu tenho que chegar até ali Me ajuda Porque eu fiquei Umas noites sem dormir Estou cansada Me ajuda Senhor E quando eu estava ali Pego mas não pego Pego mas não pego Para dar Um parecer No celular Para dar um parecer Com o pastor Everson Aí ele manda O álbum Perguntando Se estava confirmado Aí quando eu fui Para falar Senhor Eu não vou não Estou aqui cansada Depois amanhã Eu vou chegar em casa Mas eu fico em casa Senhor Ele falou assim Não Diga a ele Que você firmou Um compromisso comigo Diga a ele Que você vai E aí eu falei assim Não pastor Everson Eu vou sim Mas aquela mesma noite Mal sabia o pastor Everson Quem ia mandar Dizendo que eu não ia Irmãos Então Deus Ele quer que nós Não venhamos parar Ah mas eu estou cansada Eu vou Ah não limite Que você não vai conseguir ir Mas enquanto você Conseguir se levantar E chegar até aqui Para adorar Continue Porque é assim Que nós vencemos guerras É assim que nós Aleluia Vencemos e adoramos Ao Senhor E a Lívia vai dizer Que eles estão cansados Estão afoitos Cansados ali Ele ficou em casa E era apenas Uma armadilha Tem coisas que é armadilha Irmão Tem hora que não sei Deve ter acontecido Com vocês também Porque mesmo o Espírito Que fala comigo Fala contigo Eu não tenho dúvida nenhuma Porque eu não sou melhor Do que ninguém Deus não faz excepção De ninguém Tem hora que a gente Estava tão cansado Com a mente cansada Que vem uma voz Ele diz Fica em casa Todo mundo vai entender Mas vem a voz Do Espírito Santo Todo mundo vai dizer Filha Filho Eu renovo As tuas forças Como a força Da águia Não para Continue Vai me adorar Vai fazer a minha obra Que é eu que renovo Então A ordenança de Deus É não parar Mesmo que você se sinta Cansado Que você não aguenta Tem dia que a gente Está andando com essa Senhor Mãe Eu estou andando É o Senhor Que está carregando Porque é canseira Nós temos limitação Então a Bíblia vai dizer Que Davi Estava ali Quem sabe Um dia cansado Acordou E disse Eu não vou hoje É passar uma brecha Irmãos Para eu e você Aleluia Ser pedros De surpresa E as vezes Nós estamos pensando Talvez não Naquilo que Davi Ele fez Porque o que ele fez Não tem explicação O que ele fez Aleluia E cometeu Isso é com ele Deus E Deus já fez Tudo que tem que fazer Mas eu e você A ordenança de Deus É para que nós não venhamos Da brecha A prebrecha Pega as suas costas Em Cristo E deixa ele te levar Para os caminhos Que ele tem Para te levar Aleluia Porque quem te chamar Como os adolescentes Louvaram aqui Foi Deus Ele garante O homem pode prometer Mas o homem Vai até o limite Mas Deus Não tem limite Para te levar Pelos caminhos Que ele tem Para te levar Aleluia Então é um homem Que se coloca Na posição de Deus E a alma dele Se angustia E ele chora Quem sabe Vamos ilustrar Que ele grita E se angustia Ali no meio Da unida dele E ele começa A pedir Novamente A alegria Da salvação Porque eu penso assim Irmãos Tem hora que eu fico pensando Como é Senhor Uma pessoa que perde A alegria Deve ser a coisa Mais horrível do mundo A alegria Da salvação Eu fico imaginando Que de repente Parece meio Uma cléuva Sobre a nossa vida E eu fico todos os dias Pedindo Senhor Ter misericórdia em mim Para que eu nunca perca Essa alegria Da salvação A alegria De ter o Senhor Na minha vida Aleluia Porque ficamos Automáticos Ficamos mecânicos Diante da presença Do Senhor Mas Davi Que o homem Que adorava O Senhor Com a harpa Adorava Com a intenção De alma Desde a juventude Hoje nós Já olhamos Essa história Veríte Que nós vemos Ele Aleluia Confessando Com os lábios Dele Aleluia Que ele estava Perdendo A alegria Da salvação Será que para nós É diferente? Não Vigiemos a igreja Vamos ter cuidado Vamos Aleluia Buscar ao Senhor Como esse tema Aleluia Desejar Todos os dias A presença do Senhor A presença do Senhor Vamos lá Aleluia Pedro Ele fala assim Eu estava até olhando Esses dias Lendo a palavra Tem uma parte maravilhosa Que eu amo Na carta De primeira Epístola De primeira Pedro Aleluia Que escreveu No capítulo 12 Ele vai dizer Senhor Deixando Pós toda malícia E todo engano E fingimento E inveja Todas as murmurações Desejai Avetuosamente Como menino Novamente Nascido O leite racional O leite não falsificado Para que por ele Por ele Verdes Crescendo Que leite é esse? Que leite é esse? Aleluia Que esse servo Aleluia Pedro está Aleluia Recomendando Aqui nessa carta Nessa epístola Aleluia Para que nós Possamos nos alimentar Todos os dias Que leite é esse? A gente Como nós Aleluia Olhamos de imediato Alguns anos atrás Eu olhava e pensava Que era o leite Que eu gostava De abrir a geladeira Enchia o copo E bebia puro Que gostava de leite Mas não é desse leite Que Jesus está falando Deus está dizendo Que esse leite É algo espiritual Que a gente tem que desejar Ardentemente Porque nós Nós vemos lá Também O povo gosta De pregar E eu acho Muito lindo Que quando Fala Em leite Que a chama Arderá Continuamente No altar Não tem como A chama Arder Se não tiver A alimentação Certa Sobre as nossas Vidas E isso serve Para mim Primeiramente Aleluia Se nós Temos esse leite Se nós Temos a palavra Que é o leite Que nós Precisamos Da parte de Deus Aleluia Nós vamos Ver lá Também Aleluia O evangelho Segundo escreve É o João Capítulo 15 Vai dizer Vós Já estáis Limpos Pela palavra Esse leite Que Deus Manda Nós nos alimentarmos Para nós Ficarmos Limpos Eu estou aqui Falando sobre isso E Deus está me mostrando Aqui Algo tremendo Saber que é isso Problemas de saúde Que eu não sei Explicar muito bem Mas eu sei que se é o Espírito Santo Que está falando Você vai entender Que tem problemas de saúde Que tem Os glóbulos Vermelhos Tem outros glóbulos Tem várias coisas ali De vitamina No corpo Mas que de repente Nosso corpo também Ele também gera Algumas coisas Ruins Porque é constatado Todo mundo fará isso Pelos médicos A medicina diz Que quando há ódio Onde há amargura Onde há coisas horrendas Dentro de nós Desenvolve células De câncer Sobre a vida Dessas pessoas Que sentem isso Então é como que eu estivesse vendo Esse leite Que é a palavra de Deus Nós nos alimentando Nela E esse leite Vindo de encontro E gerando Células Novas Se é que dá pra falar Assim células Do bem E destruindo Todas as células Médulas malignas Que automaticamente São geradas Por sentimentos Imundos Que nós Como Sério humano Às vezes Falhos Acabamos Acarretando Pra nossa vida E guardando Dentro do nosso coração E é como se nessa noite Estou vendo aqui Pelos olhos da fé Essa alimentação Excelente Entrando Sobre os nossos corpos Sobre o nosso corpo E sobre as nossas veias E trazendo Gerando Uma célula Célula Mãe Que é aquela Que traz Toda A proteína E a vitamina Para o corpo Humano Rebarrou Célula Porque quando nós Nos posicionamos Diante deste leite Que é a palavra de Deus Eu estava lá no hospital E Deus falava Respeito disso Para mim Eu não dormia Na madrugada Que eu via Ela chorando E sofrendo E ia entrar lá Para o Censo E os burmos Mas quando chegou lá Durante todo o percurso Eu tinha que ficar atenta Porque Na minha cabeça Como pessoa humana Eu imaginava Que ia Romper A qualquer momento E não podia acontecer aqui E eu fiquei Na madrugada Ali Só Olhando Essa palavra Que o passado O tema E eu fiquei Senhor Eu quero somente Ter o foco Daquilo que o Senhor Tem dado Através dessa palavra Eu não quero Ficar pensando Nisso Senhor Limpa Aqui a minha mente Limpa o meu coração Eu quero te adorar Eu quero orar Aqui Eu quero ficar Aqui nesse quarto Adorando o Senhor E vendo O que é Que o Senhor Quer me mostrar Aqui Porque eu sei Que até aqui O Senhor Quer mostrar alguma coisa Irmãs Quando a gente vai Para Que nem a irmã Falou aqui A irmã Kézia Quando a gente vai Para algum lugar Deus tem propósito Quando a gente Passa para um propósito Aleluia De doença De algo Que vai acontecer É que Deus O propósito Porque Ele Quer fazer algo E nós Temos que ser Espirituais Para poder trazer Esta Aleluia É esta Coisa Maravilhosa Que Deus Quer que nós Venhamos Deixar Ele Trabalhar Nas nossas vidas Glória a Deus Células Deus quer que eu Bate Mais nisso Células Que causa Câncer Que causa Doenças Terríveis Só vão ser Combatidas Com o leite Que é a palavra De Deus Glória a Deus Nós ficamos Acelerados Todos os dias Irmãos Levantamos De manhã Nós podemos Levantar 4, 5 horas Amanhã 3 horas Amanhã Quando nós Vemos Já o dia Já foi embora E a gente Não consegue Que se a gente Não tiver Um tempo A gente Não consegue Estar na Presença De Deus É um aceleramento Tão grande Que eu paro Sempre com a Mísima Mas Jesus Como pode Senhor O mundo Está em um aceleramento Doido E nós Estamos no meio Mas lá Nesta madrugada Deus Diz Seu meu coração Filha E ganhou o povo Para buscar Eu Aleluia De uma De uma tremenda E se alimentar Do leite Que é Travado A minha palavra Porque eu Quero fazer Um abra Grande Em cada Vida Desejar Como criança Olha Ardentemente Vamos Colocar Nessa frase Desejar Como criança Ardentemente A presença Do Senhor Não tem como Desejar De outra forma Irmãos Se não for Na oração Se não for Vigiando Com os nossos Atos Com a nossa Maneira de viver Com a nossa Várias Ficicou Calma Não vai dar Tempo de falar Mas nós Sabemos Muito bem Que Deus Ele está Nos últimos dias Batendo de frente Comigo Com você Com a igreja De na terra Para poder Nos avisar Que ele Quer Uma geração Eleita Santa Adquirida Uma coisa Um jardim Particular Dele Uma coisa Que é reservada Que ninguém Possa Entrar Tá de Teus Olha Se imagina Você Num No lugar Aí dentro De você E você Uma propriedade Exclusiva De um Deus Que te Chamou Pra você Estar Todos os Desejando Ardentemente Você sabe O que é ardentemente É ardendo Todos os Dias Ardendo em você Todos os Dias O desejo Ardendo em nós Todos os Dias O desejo O desejo Que está Aleluia Cumprindo Aquilo Que Deus Quer Primeiro Mandamento Pra me Encerrar Amar A Deus Como? Acima De Tudo Ele quer dizer Eu não Dô Não divido Com Ninguém É algo Particular Eu não Divido Com Ninguém Amar A Deus Acima De Tudo Sobre Tudo Quando amamos A Deus Acima De Tudo Sobre Tudo Qualquer Coisa Nós vamos Estar Confessando Para Ele Que nós Estamos Desejando Ardentemente A presença De Ele Todos os Dias Você já Passou Perto De uma Fogueira Quando nós Passamos Perto De uma Fogueira Lá no norte Tinha muita Fogueira Eu lembro Quando eu era Pequeno Os meninos Me chamavam Para brincar Perto da Fogueira E eu falava Não Tu vai Me queimar Ficava ardendo Na minha Pela Fogo Daquela Fogueira Isso É Arder É isso Que Deus Quer Que essa Presença Venha Arder Todos os Dias Da nossa Vida E que nós Venhamos Ser Como Criança Na presença Dele Não Importa De que Forma Mãe Hilda Você não Sabe Meu processo Não Você também Não sabe Alguma coisinha Que eu falo Que escapole Que não é nem Para a gente Ficar falando Mas a gente Ser humano Acaba Tem processo Que você vai Passar Mas que o senhor Está Batendo Dizendo Eu estou Querendo Arder Eu estou Querendo Que você Veja O ardor Da minha Presença Que é Grande Sobre A sua Vida Deixa eu Falar uma Coisa Para me Entregar Já passou Minha hora Tem coisas Que nós Falamos Assim Senhor A minha Prova Está Tão Grande Que parece Que eu Vou Morrer Queimado Nessa Como é Que a gente Fala É um Dito Que a gente Fala A prova É de Fogo Senhor É tão De Fogo Que parece Que eu Vou Morrer Queimada Queimado Nesse Fogo E o senhor Para me encerrar Para tu Estar Te dizer Nessa Noite E primeiramente Eu estou Recebendo Não Deixe A tua Prova Arder Dentro de Você Muito Mais Do que A presença De Deus O senhor Te convida A deixar Ele Arter Dentro De Você Porque Quando Ele Vem Arde Dentro De Irmão Você Já Viu Eu estou Falando Uma coisa Que parece Que alguém Fala Mãe De Eu Cheirou Para Falar Dito Popular Não É Não Você Já Viu Como Eu estou Vendo Aqui Eu não Estou Vendo Uma Igreja Sentada Aqui Passando Nestes Bancos Mas Eu estou Vendo Tossas Que Artem Na Presença Do Senhor Mas Também Estou Vendo Na Autoridade Do Espírito Santo Deus O Espírito Da Verdade Que Não Se Engana Eu Vejo Vocês Como Tossas E Eu Também Aqui Mas Esqueçam Me Irmãs Eu Vejo O Mal Que Tenta Entrar Procurando Pra Passar Longe Porque Não Aguenta Passar Perto De Você Porque Quem Não Passa Perto De Você Amar Se Não Bacana Bacana É Noite Que Deus Está Convidando A Gente Para De Fechar Ele Ade Para Que Nós Venhamos Ser Chama Viva Da Terra Para Que O Mal De Longe Passar Ser Queimado E Não Ter Oportunidade Para Ir Nas Nossas Vidas A Melhor Dessa oportunidade Não Mocê Então